Boa tarde aí, agora nós vamos fazer uma aula de transistor, né? Esqueci de escrever com o nome, de juncção bipolar, tá? Demorou um pouquinho para desenhar isso aqui, por que eu desenho isso aqui? Porque eu prefiro mostrar o meu quadro do que mostrar o material que tem direito a autorar, né? Então, por mais que não fique bom aqui, vocês vão poder depois, quem tiver, pegar o empréstimo virtual do livro do Malvino e poder re-observar como desenhos melhores do que o quadro que eu estou falando aqui. Então, a primeira coisa que eu vim falar na aula aqui é o que o transistor faz a grosso modo, né? Por que a gente usa um transistor? Bem, como eu já falei na aula passada, a gente trabalha com sinais também, né? Então, todo sinal é qual que é a ideia e por que ele veio suprir uma demanda do começo do século XX passado, né? Então, a primeira coisa que se fez com... Em vez de falar de transistor, vamos falar de válvula. Qual que era a ideia da válvula que veio antes dele? Bem, nós temos uma válvula aqui, ó, tá? E a válvula, muita gente já fica achando que é um negócio ultrapassado, que não serve para nada. Isso aqui é o precursor do transistor para a gente, tá? E eu coloquei um transistor, se eu trouxe um transistor aqui, ó, tá vendo? Um dispositivo de três terminais. E a válvula tem muitos mais terminais. Eu vou tirar esse soquete aqui, ó. Vocês vão ver que tem muito mais, ou seja, a operação dela para ela fazer uma coisa similar a um transistor, que tem três terminais, é um pouquinho mais complexa. Porque nós temos que fornecer calor aqui para fazer com que os elétrons tenham força para sair dos materiais de ferro aqui, né? Os materiais metálicos, né? Não é necessariamente ferro. Então, essa aqui, ó, olha que interessante. Essa válvula aqui, ó, ela é, em termos de potência, ela é equivalente a esse transistor da Motorola aqui, ó. Esse encapsulamento aqui, normalmente, está na ordem dos 20 watts, mais ou menos, de dissipação. E essa válvula aqui, ela é capaz de dissipar e fornecer potências até 30 watts também. Então, são mais ou menos equivalentes. Mas o interessante é a gente ver o tamanho, né? Então, é bem menor. E para que que ela veio parar na eletrônica? Olha, em vez de falar de transistor direto, ela veio para fornecer a possibilidade de amplificar sinais, que é o que a gente vai discutir mais para frente, tá? Eu trouxe esse saquinho de transistor também, com essa válvula aqui, ó. Essa válvula é como se fosse dois transistores. Olha o tamanho dela aqui, ó. Tá? Olha o tamanho dela. E ela faz equivalente a dois desse aqui, ó. Olha o tanto que eu tenho. Do saquinho, olha aqui, ó. Dois desse aqui, ó. Olha o tamanho. Uma válvula dá para comprar quantos transistores desse? Ah, dá para comprar uns 200 transistores desse. Então, olha aqui, ó. E olha o tanto que cabe no saquinho aqui, ó. Olha aqui o peso de uma válvula, né? Mais ou menos o peso desse saquinho aqui, que tem uns 30 transistores, mais ou menos, aqui dentro aqui. Então, esses transistores eu importei dos Estados Unidos para consertar um pedal aí, porque eu não acho que no Brasil mais não. Então, o peso é mais ou menos, olha aqui. Aqui você tem uns 30, aqui você tem uma, tá? E uma dessa aqui dá para comprar acho que uns 200 desse aqui. Então, a viabilidade econômica do transistor, quando ele foi inventado, trouxe e fez com que, a não ser em aplicações extremamente, como é que fala? Extremamente específicas, seja necessário mais uma válvula, por exemplo, como micro-ondas. Então, gente, essa aqui é uma válvula de transmissão, tá? Ela opera aí, geralmente, na ordem de 2.000 volts, 4.000 volts. Eu não sei especificamente aqui qual que é a tensão que é aplicada na válvula. Então, essa é uma válvula de transmissão. Então, para alta frequência e alta potência, até hoje, dependendo do projeto, é mais viável eu colocar uma válvula do que um transistor, tá? Então, até onde que eu sei, aqui na rádio universitária, não substituíram ainda o final, né? A última etapa de transmissão ainda é válvula, muitas vezes. Por micro-ondas, meu próprio nome diz, micro-ondas, né? São ondas de comprimento bem pequenas, ainda vem com válvula termiônica, mais barata, mais viável trabalhar com alta potência. Nesse caso, né? É, então, ainda usa válvula, ainda vai continuar usando, a não ser que aconteça alguma coisa na indústria, né? E, por exemplo, a aplicação mais famosa até hoje para válvula é o amplificador de guitarra e o amplificador hi-fi, né? Que o som, os músicos ainda preferem o som de válvula sobre o som de transistor, tá? Aí, você tem equipamentos para simular o som da válvula. Mas como assim simular o som? Quando está distorcendo a característica do som, é diferente e os músicos preferem. Mas isso é um outro debate, não vamos entrar no mérito disso aí agora, não. O que importa é o seguinte. Então, a gente na aula anterior, o que a gente viu? Ah, tá. Qual que é a diferença de uma válvula para um transistor? Bem, quando surgiram os primeiros rádios, eles vinham assim, ó. Solid State, né? Solid State era uma coisa que vinha na época, né? Como se fosse uma grande... Como se fosse, não. Era uma grande state. Grande inovação, né? Igual você... Quando surgiram os primeiros carros, né? Via Fuel Injection, né? Eficiência eletrônica. EFI, né? Efficient Fuel Injection. A indústria gosta de agregar valor para o cliente, mostrando para o cliente que ele tem uma coisa de última geração. E assim até hoje, né? O pessoal compra o carro porque está cheio de botãozinho para apertar. O carro, às vezes, o motor, etc. Não é grandes coisas. Mas a pessoa se sente bem sabendo que ela tem uma coisa de última geração. Igual o pessoal compra a Spin e o Cobalt achando que está comprando um carrão, está comprando um motor de Monza. É, comprando um motor de Monza, exatamente. E o motor de Monza, eu acho que é... Ele entrou no Brasil em 1982. Então, deve ser mais velho ainda para fora. Então, até hoje, né? E o motor da Maroc, que é o... É o AP. AP, né? Aí você vai comprando um desmanche o motor AP ali por mil reais. Aí você manda vir... Como é que é o cara lá? Tem que ser o bloco 2.0, né? É, né? Mas o bloco lá... Como é que é o cara? Paga o quanto para vir o motor da fábrica? Ah, foi muito caro. Uns 20 mil, né? Não, foi muito caro. Mas da Maroc? Não, aquele cara lá do... Ah, do Santana, foi. É, paga uns 20 mil, sei lá, para fazer muito caro. E um que comprou o motor da Maroc também. É, então, o motor do AP até hoje. Então, assim... Mas o cara quer achar que está aí na última geração. Mas o Solid State é o quê? Porque aqui existe um cristal, que eu já expliquei para vocês, de silício. Sólido. Sólido. Um cristal. Uma coisa, como eu falo, fundida. Uma maçaroca fundida que vai ter as propriedades de dopagem do silício. Para que ele faça o que você determine. Na válvula, não. A válvula é o quê? Ela tem vácuo. Olha aqui, ó. E tem um monte de metal nela. Então, são vários metais que arranjados dessa determinada maneira, inclusurados no vácuo, ela vai controlar a corrente. Aí já vou falar para vocês como eu queira. Entendeu? Então, o que acontece? Aqui é vácuo com metal e você acende. Ela fica no funcionamento dela, ela fica incandescente. Para eu criar o quê? Criar agitação no metal para os elétrons se desprenderem e poder se movimentar do jeito que eu queira. Então, aqui no meio, tem um filamento que esquenta, que acende. A válvula fica incandescente. Aqui não. Por isso que vinha solid state. Por quê? Estado sólido. Aqui é vácuo com metal. Então, essa propaganda, né? Aí o... Tudo que era... Ah, um ficador solid state. Um ficador de estado sólido, né? Vinha muito nos aparelhos aqui no começo, no início da fabricação. Aí tem a Marshall, que é a fabricante de alificador de guitarra, que usa a válvula, né? Para dar uma engambelada no cliente dela, aí ela vende o tal do valve state. Por quê? Ela põe uma única válvula, um ficador de guitarra aí. Geralmente aí tem umas seis a oito válvulas, né? Pelo menos quatro, cinco, né? De cinco a dez válvulas. Ela põe uma no pré, porque o que sabe que a guitarrista gosta. E o resto dele é só de state. Aí ela criou essa trademark aqui, valve state, dos anos 90. Tá? Como se fosse uma junção das suas tecnologias. Não deixa de ser, né? E aí os caras... Meu aplicador é pré-valvulado, né? Essa é velha, né? E aí criava um maior debate, quando a gente é moleque tocando guitarra nas mãos. Então, vamos lá. Então, a gente está analisando aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Qual que é a função do transistor? Então, gente. Eu vou, antes de falar no funcionamento dele, eu vou criar uma figura de linguagem na cabeça de você, sem entender. Então, quando você está trabalhando, o que eu falei antes? Você vai trabalhar com sinais, tá? Sinal é qualquer... Como é que fala? O sinal de voz, né? Que foram os primeiros sinais importantes aí, que é o sinal de áudio. Que era um microfone movimentando o diafragma e você tinha o que o quê? Você queria armazenar aquilo. Você queria broadcast, né? Você queria transmitir isso para o mundo. Então, os sinais, né? O sinal mais antigo aí que a gente tem aí, que foi útil para a humanidade, um sinal que veio de um meio físico e depois virou algo elétrico, é o sinal de áudio junto com o sinal de telegrafia. Então, o sinal de telegrafia é um sinal chaveado. O pessoal, alguém, se tiver curiosidade, pode assistir filme, no Primeira Guerra, Segunda Guerra. Era muito comum o operador de telegrafo ficar lá. A linguagem escrita, ela tinha um código de ligado e desligado. Por exemplo, é um pulso longo, um pulso curto. Isso determinava uma determinada letra, né? O SOS, eu não lembro qual que é, mas o SOS era um código que todo mundo tinha que saber mundialmente, né? Porque o cara mandava um sinal de... E normalmente isso aí era depois transformado em áudio ou em imagem escrita. Então, você tinha um operador de telegrafo que o cara recebia um texto e ele ficava lá apertando e liberando uma chave para que esse sinal fosse propagado para o mundo inteiro. Então, assim, você tinha os sinais de telégrafo e junto, que são mais antigos até do que o sinal de voz. Então, o que o cara começaram a fazer? Pegar o microfone e querer trabalhar o sinal de áudio, né? São frequências de 20 ciclos por segundo, que corresponde à frequência grave, até 20 kHz, né? 20 mil ciclos por segundo. Então, quando a gente fala, quando a gente emite um som, a gente está movimentando o ar que vai, por sua vez, movimentar o diafragma do microfone, né? Que é bem sensível, que vai captar aquilo. E você... O que você pode fazer com aquela vibração? Aquele sinal lá de até, por exemplo, 200 milivolts, né? Bem pequenininho, você não consegue fazer nada. Então, você tem que ter um dispositivo que faça o quê? Que seja capaz de pegar aquele sinal fraquinho, né? Que vamos supor que se eu tivesse... Desenhar aqui, é... Fazer uma representação aqui, ó, dele. Um sinal aqui de... Essa amplitude aqui, ó, de pico a pico, né? Vai dar, sei lá, 200 milivolts. E você quer fazer o quê? Você quer transformar isso mais alto. Você quer pegar aquilo e transmitir. Você quer fazer aquilo... É... Movimentar um alto-falante para aumentar o volume. Então, você tem o quê? Qual que é a ideia da válvula ou do transistor? Ele vai receber aquele sinalzinho fraquinho e vai produzir um sinal de amplitude maior, de maior potência, tá? E isso pode ser usado para controlar motor, pode ser usado para criar porta lógica, para eu criar um computador. Então, esse princípio deu poder... Então, o que acontece aqui? Só para você entender bem. Pode trazer aqui. Você vai fazer o quê? Você vai pegar um pequeno sinal de controle, tá? Aqui está o... O sinal, o símbolo do transistor. Você vai colocar na base que vai controlar uma corrente maior, tá? Então, é essa a ideia. Então, o que a gente imagina? Para a gente poder entender, a gente tem que imaginar algo que seja do nosso cotidiano. Então, imagina assim, que você tem um prédio. Tá? Então, você tem um prédio. Vou desenhar aqui no cantinho, o prédio aqui, ó. Então, para a gente entender isso que eu estou falando, né? O que eu vou falar para vocês? Deixa eu retomar um raciocínio aqui. Ele ficou feliz. Então, mas é o seguinte. Você imagina se você tem um prédio. Aí você tem uma caixa d'água lá em cima, assim. Aí o que vocês vão pensar? Caixa d'água é o quê? É a possibilidade... Imagina a água como um elétron. Então, se você pôr um cano, você vai fazer o quê? Você vai poder... Poder... Drenar. Tirar a caixa d'água. Drenar, exatamente. Se você tiver um cano maior, você vai ter o quê? Vai drenar mais rápido. Vai drenar mais rápido. E aí, o trabalho, né? Vamos supor que aquela água, você põe lá uma roda d'água que vai fazer alguma coisa. Quanto maior o cano que for alimentar a roda d'água, mais a roda d'água vai poder girar mais rápido e desenvolver mais torque. Certo? Então, o que acontece? Imagina isso. Só que é o seguinte. Aí, para você poder... Imagina, então, o que acontece? Vocês vão imaginar o seguinte. O... Vou já falar aqui. Depois eu vou desenhar o outro. Então, está o meu cano aqui. Né? Meu prédio. Depois eu vou desenhar o passarinho. Não, mas é que eles estão cantando. Ó. Olha lá, o passarinho aqui, ó. Pio, pio. Vamos amplificar. Isso é o tec-tec. É, vamos amplificar o passarinho. Então, está o meu prédio com a caixa d'água aqui. Certo? A caixa d'água é da... Da Sabesp. É, Sabesp. É, Sabesp. Ou da Copausa. Né? Ah, não. A da Sabesp, que é assim. É, da Sabesp, que é assim. Sabesp. Sabesp. Aí, beleza. Então, tem o meu cano. Então, o meu cano, né? Então, se eu tiver um cano mais... Aí, o rapaz está aqui embaixo. Imagina eu ter um cano, né? Que eu tenho que controlar a... Eu tenho que controlar a vazão de água. Então, se eu tiver um tubo, né? Uma tubulação, né? Não vou falar cano mais não. Se eu tiver bem, eu vou ter que pegar, fazer muita força ali. Para controlar a vazão de água que vai por aqui. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho que ter um meio. Agora, se eu tiver um motor que gira, né? A escotilha d'água. O rapaz que está aqui embaixo operando esse motor, ele vai fazer uma força muito menor. Então, é como se o transistor fosse isso. Se eu, com uma pequena força, né? Na base, eu controlo uma vazão violenta de água. Então, se o cara fosse controlar a força dele, ele ia ficar lá. Ficando força, assim. Imagina. Imagina que tem não sei quantos... Coitado. A água ia levar ele. Então, o que acontece? O transistor é exatamente isso. Você tem a base, tá? Eu vou injetar o sinal de controle, que vai controlar uma corrente muito maior. Então, com uma pequena corrente de base, eu controlo uma corrente muito maior. E aí, eu já falo para vocês que aqui eu tenho o coletor e o emissor, tá? E aí, eu vou entrar em detalhe sobre cada um desses terminais. Então, eu tenho o coletor, a base, que normalmente eu injeto o sinal de controle da corrente maior da base e o emissor, tá? Então, por exemplo, eu estou falando do sinal convencional da corrente, mas se a gente pensar no sentido dos elétrons, aí vai fazer mais sentido esses nomes. Por quê? Aqui, ó, se eu tenho, olha aqui, ó, então o que acontece? Eu tenho uma base, tá? E eu vou usar essa simbologia aqui, que eu vou explicar depois, tá? E aí, esses nomes, quer dizer o quê? Se eu imaginar o sentido convencional, o sentido real da corrente, dos elétrons, a base, né, que é fininha, ela vai pegar os elétrons que são emitidos, emitidos, quer dizer, emissor, tá? E eles coletam, são coletados pelo coletor. Então, a saída é pelo coletor. Então, eles são emitidos pelo emissor, tá? E saem pelo coletor. Então, por isso esses nomes aqui, o nome emissor, que quem emite elétrons, e no final eles são coletados, né, a saída é pelo coletor. Tá? Então, eu vou explicar pra vocês daqui a pouco, porque eu vou fazer uma outra coisa depois de retorno, e o funcionamento do transistor desses três terminais aqui. Gente, eu resolvi mostrar pra vocês uma das coisas inconvenientes por causa do equipamento do outro lado, do transistor exato. Aí vocês viram? Que tava apagado e acendeu, entre aspas, né? Esse acender é o quê? É o tempo que você demora lá, ele não acende de uma vez, né? Você tem que gerar calor nos terminais da válvula, que chama o aquecedor, que vai aquecer o catodo. Tá? Então, é o tempo de, se alguém tem uma avó, uma tia, sei lá, que tem uma televisão bem velha, bem antiga, pode ter reparado isso nas televisões antigas, tinham isso. Então, você tem que esquentar e o calor é um inconveniente, tá? Na verdade, você tem um desperdício de energia na forma de calor para aquecer o equipamento, mesmo não sendo um desperdício muito grande, tá? Então, você tem um tempo de aquecimento das válvulas pra poder funcionar o equipamento, tá? Então, aí, ó, agora você, depois, você vai lá e liga ele, ó. Tá? É, eu tenho isso. Deixa eu ligar aqui, ó. É o negócio que vem, só pra fazer um barulho aqui, ó. É o... Vou demonstrar o espaço, né? Vem, ó, esse é um amplificador que não tem transistro, é só a base de válvulas. Então, tem válvulas pequenas aqui, ó, que estão escondidas aqui, o negócio que é o shield, e tem as válvulas de potência. Eu mostrei uma lá pra vocês, que dá o equivalente de 25 watts, cada um. Beleza? Então, gente, esse aqui foi a primeira maneira que teve... Não a primeira, é... Na verdade, é a primeira, assim, você tinha o áudio armazenado aqui, ó, o sinal de áudio que nós vamos falar daqui a pouco. Você rodava, E a vibração da agulha era ampliada só mecanicamente por esse cone aqui, tá? Tem um formato, não sei se chama tuba, não sei se chama formato desse dispositivo. Desde o Império Romano, tinha uns caras... Os discursos dos imperadores, tinha um cara que levava a tromba, né? Tromba, isso, a tromba. É... Que levava a tromba, o cara gritava aqui, e o cara lá longe escutava, né? Ele direcionava o som, né? Então, o que acontece? Teve alguns dispositivos elétricos, precursores das válvulas, que eram pra, justamente, modular o áudio de alguma maneira que pudesse movimentar um diafragma que seria o precursor do alfalante moderno. Na verdade, a comunicação via o cone, a tuba, ela vem já da idade antiga, quando eles pegavam chifre de animais pra poder fazer a comunicação. Sim, então, isso aqui é uma... Isso aqui é o passo seguinte. Eu passo depois... O gramofone, depois tem umas variações dele, que são através de ampliadores, que é outro assunto aí, tá? Que são dispositivos antes, anteriores das válvulas, tá? A gente tá falando de ampliadores e tal. É... Esse... Esse é um telefone antigo, tá? Se você abrir aqui, ele já tem transistor dentro dele, tá? Então, aí, é uma tecnologia, acho que isso aqui é dos anos 60, tá? Então, esses... Esse... Como eu falo, o sistema de telefonia antigo, ele já usava transistor pra poder fazer o quê? Pra fazer propagar o sinal de áudio a longa distância, tá? Então, aqui já usa transistor, mas tem telefone válvula também. Também tem telefone que não tem válvula, não tem nada. É só mecânico e tem indutores e resistores dentro deles, tá? Últimas duas coisas que eu vou mostrar pra vocês. Esse rádio aqui, gente, tá? Aqui você já usa alta frequência pra... Pra você... Isso aqui é de um amigo nosso que deixou aqui pra eu dar uma revisada pra ele. Então, esse aqui, ele tá bem inteiro, bem original, tá? Pra vocês verem como é que era a montagem elétrica antigamente. Então, vocês já estão muito acostumados aqui com placa de circuito impresso, né? Como, por exemplo, esse pedal aqui, ó. Apesar de ser uma placa antiga, né? Olha aqui, ó. Uma placa antiga, mas já tem componentes bem pequenos aqui, tá? E a eletrônica de válvula, se vocês puderem comparar, olha aqui, ó. A eletrônica de válvula é muito maior. Esse aqui é um aparelho de válvula por dentro. Então, aí, é... Isso que possibilitou o surgimento de computadores, de mesa, etc, né? Foi a saída da válvula para entrar na era do transistor. É, e aqui tá o meio do caminho, né? Que tem a placa de circuito impressa aqui, né? É, tem igual esse carro aqui que tem, né? Hoje em dia, as empresas não podem se dar ao luxo pra fazer aquela montagem lá. Mas é todo manual, tá? Daquele janinho antigo ali. Então, é... As indústrias vão ter maquinário, etc, para produzir equipamento com placa de circuito impressa. Se você quiser um manual, equipamento feito com manual, você vai pagar mais caro por isso, porque você tem que pagar mão de obra especializada. Quanto que é? O Rock que é? O manual lá é... Sei lá, 20 pau, 30 pau? 30 pau, né? E aí Música Obrigado.